Museu de História Natural. Salão Iceberg. Paciência, princesa. A intergang é toda cheia de mistérios. Eu já percebi. Mas que uso eles poderiam dar à Pedra de Roseta? Vamos saber num instante. Mas enquanto isso... Eu já sei. Paciência. Eu nunca desejo estar lá embaixo. Já fico lá há bastante tempo. É, mas isso é só um trabalho pra você. Eu estou falando de ir lá embaixo pra se divertir. Talvez... Talvez com alguém especial. Não. Nada de namoros pro Batman. Atrapalha suas inculcações. Primeiro, namoros na Liga sempre levam a desastres. Segundo, você é uma princesa de uma sociedade de guerreiras imortais. E eu, um garoto com problemas. Muitos problemas. E terceiro, se o inimigo souber desse alguém especial, não vai descansar até me atingir através dela. E quarto? Ali. Salvo pelo gol. Só uma ladra comum. O que houve com a Intergang? John deve ter seguido a pista errada. Acontece. Me dá esse pé de cabra. Ele é todo seu. Esse truque sempre fez sucesso no Egito. É a Circe. Cuidado, ela... Eu seja ali a Odisseia. Só isso, meu bem. O que veio fazer aqui, sua bruxa? Você foi banida. Precisavam de mais espaço lá embaixo e me deram um condicional. É claro que tive que prometer que deixaria sua mãezinha em paz antes de me soltarem. Mamãe a mandou para os poços do Tartar. Circe tinha o péssimo hábito de transformar pessoas inocentes em animais. Eu sou muito boa nisso. Foi o que eu li. Não vamos dar a ela outra chance. Eu permiti deixar sua mãe em paz, princesinha, mas ninguém disse nada sobre você. Depois que eu der um jeito em você, Hipólita não vai mais querer você como filha. E este seu namoradinho orelhudo não vai querer você pra nada. Obrigada, vocês foram uma ótima plateia. E para minha ilusão final, eu gostaria de tirar um coelho da cartola. Acreditem, não é tão fácil quanto vocês pensam. Ô, perna longa, cadê você? É, pode não ser tão peludo, mas é tão fofo quanto. A gente lave o Alain Ron. Meio devagar na troca. Vou dar um jeito. O que era aquilo? Algum holograma? Ou era de verdade? Chama-se feitiçaria, Bruce. Eu nem sempre faço máscara, mas para o número final eu dou uma caprichada. Mas chega dos meus segredos. Por onde tem andado? Eu não vejo você há tanto tempo. Falamos disso depois. Alguém está com problemas. Quem? Que tipo de problemas? Palco. Foi assim, não é? O comentário da Rede Mística era condicional dela. Eu vou ver o que eu posso fazer. Esta porquinha. Você pensa em excesso? Distribuição.